O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Serão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpidra do deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth, Butterfly, Charambite, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$ 83 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net usando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos premiar os vencedores aqui do nosso clã na FaceIt. Nosso clã na FaceIt é basicamente um joga ICS e concorra skins. Na verdade ainda nem concorra, né? Se você der bem aqui no ranking, você vai ganhar. O top 10 leva skins, do 11 até o 20 leva FaceIt Points, que tem como trocar por skins dentro da própria loja da FaceIt. Ai, Saulo, como faz para eu entrar nesse clã? O link está na descrição de todos os vídeos. Tem ali o link do clã do Saulo na FaceIt. Você entra e começa a jogar. Esse mês foi uma Butterfly, uma Talon, uma Survival e mais sete luvas. Os vencedores foram esses. Striker, Imoto, Shupex, Divin, Ice, Kirosh, Sladezinha, Stronder, Dedilan e Jota. E depois os que ganharam FaceIt Points. Diaba, RPN, Ganso, Mais Que Viaje, Filho do Dono, Liu Psyco, Default, Realzera e Carlin Zika e Haas. Esses foram os vencedores aí da temporada 2. E, Saulinho, o que você vai fazer agora? Eu vou buscar os prêmios da temporada 3. Ainda não começou, vai começar depois que a gente colocar a premiação ali. E a temporada dura justamente um mês. Então, do dia 1, depois que a gente criar, até o dia 31, a meia-noite, vai estar rolando. Eu quero colocar o primeiro item da premiação, justamente uma Butterfly. Ah, e a gente está aqui no CS GONET, né? O Pão Calvo, 30% de bônus no seu depósito. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar os sorteios que tem. Sorteio diário, sorteio mensal, sorteio especial. Agora vamos buscar a Butterfly. A Butterfly Forest City de Patch. Eu quero ganhar ela com 50 dólar, por favor, não me taxa. CS GONET, primeira tentativa. Ah, já foi 100 dólares. E a gente acabou de ganhar uma M9 Gama Doppler para o inscrito aqui na Saulo Mini. 20 minutos atrás. Bora. Paga. Quantas vezes nós tentou? 6. 6 vezes 50, 300. Vamos, uma Butterfly. Tá bom, vai ser a Safari Mesh mesmo. Essa Butterfly que vale a bagatela de 4.456 reais. Agora eu vou buscar Noma de Casey Hardness. Aulão, um monte de gente falou ela. Só que eu quero ela com 15 dólar. Paga. Paga de primeira, é nossa. Aqui pagou, tá? Aqui pagou. Pode, pode, pode garantir. Não vou nada. Aqui pagou pra caralho. Toma. Toma. O quê? Ah, não. Aí tá de sacanagem. Pô, já tô me começando com essa faca. Vou meter tirão rápido. Tô nem vendo. Paga, miséria. Ah! Me dá esta merda. Ah, tem que ser assim. De primeira. O lucro da Butterfly que a gente teve ali já foi pro caralho. Mano, vamos pegar uma faca de 200. Terceiro colocado. Bow e autotrônica. Acho bem legal. Ela pagou rapidinho, pelo menos. Tá bom. A Nômade taxou pra caralho nós. Já tá aqui no inventário. Pelo menos a Bowie veio numa velocidade até que rápida. Ela vale 2 mil reais a Nômade. Mano, tô pensando agora em pegar sete facas. Era pra ser luva, né? Mas vou dar um upgrade aí, porque vocês merecem. Sete facas. De tipo até 100 dólares o prêmio vai ser até um pouco maior do que os 12 mil reais lá. Vai passar, mas tá bom. Vamos primeiro numa... Numa Guts Tained de 98. Com 5 doll. Bora. Pagou com 11 tentativas. Legal. Essa Shadow Tained e essa Shadow Damascus que eu acho bem interessante. 20 e 10 doll. 2, 3, 4, 5, 6. Paga, caralho. A Zika foi embora. Agora vamos pegar Damascus e Steel. 10 doll de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Paga. Porra, a Nômade veio pra fuder com tudo. Mas pelo menos agora tamo legal. Essa Survival Scorched é legal, hein? Tô nela. 94. 10 doll de novo. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Paga. Essa daqui saiu elas por elas, mas tá valendo pra caralho. Dá pra gente ir pra uma... Paracord. 1, 2. Ah, que beleza. É disso que eu tô falando. Faltam duas. Mano, tem que ter a Navajazinha. Tem que ter... Vamos botar uma Navaja Ultra Wilder. Faz doll nela também. 1, 2, 3, 4. Caralho, eu não ia mais. Teve um inscrito que falou assim. Saulo, pega a luva, por favor. Navaja não, por favor. Aí, porra, eu ia parar de ir nela, mas pagou, velho. Aí tem que ter uma luva, né? Pelo menos uma. Uma luva arboreal bonita. Uma. Ah, pronto. Mano, será que nós saiu no Red, 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 Red mesmo? Tá bom, a Nômade taxou nós em 500 fucking dólares. A Butterfly foi 300 dólares de lucro. Não sei. Vamos fazer o cálculo aqui. 4.500, mais 2.100, mais 1.300, 700, mais 650, mais 600, mais 600, mais 500, mais 450, mais 450, mais 2.000. 14.300 reais. Com mais os Face Hit Points. Então, guys. Tá lá. Agora o designer America NET, que é o Vex, vai fazer as imagens. E se você quiser entrar aí na nossa hub da Face Hit, o link que está aí na descrição do vídeo. Todos os vídeos têm o link. Tá vendo? Aqui embaixo. Entre na hub do Saulo na Faceit E dispute para ganhar skins Entra no clã Aí aqui na Faceit você vai ter que baixar o anti-cheat E aí você joga aqui com a rapaziada no clã Tem como você jogar com os seus amigos no clã também Dando uma breve explicação de como funciona Você pode criar a lobby e deixar as pessoas do clã entrarem Pra jogar Ou chamar mais quatro amigos e vocês cinco jogarem juntos E aí você não vai jogar contra pessoas aqui do clã Isso é muito fora da Faceit Ela vai procurar alguma lobby de toda a Faceit E vai botar os seis pra jogar contra alguma lobby full aleatória Evitando que lobbies startem ao mesmo tempo Pra manipular resultado em benefício de cinco pessoas Aí você entra aqui, baixa o anti-cheat E começa a jogar com seus amigos aí Ou sozinho Começa a fazer amizade com a rapaziada aí da live E boa Tamo junto meus lindos Isso é esse gol.net cupom calvo Aqui as skins todas A luva Navaja Paracord Survival Shadow Outra Shadow Gut Bowie A Nomad Que veio com um pouquinho de azul aqui Tá legal É isso Ah É Playside Legal E a Butterfly Pô, legal Ó God, 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 God Legal E a Butterfly aqui Que é o prêmio máximo Tesse gol.net cupom calvo E profite na tela aí 15 centavos Acabou de virar uma Alpes imóveis de 100 dólares Amando o profite Bye E a Butterfly I won't stop I won't stop I won't stop I won't stop No, 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 no I won't stop I won't stop Yeah I'm so E a Butterfly E a Butterfly